A Prefeitura de São José dos Camas anunciou na manhã de ontem a criação da Cidade da Educação. O projeto receberá investimentos da ordem de 250 milhões. O complexo tem como objetivo unificar os departamentos, programas e projetos das Secretarias de Educação e Cidadania numa área nova da cidade. A área de mais de 42 mil metros quadrados vai abrigar ainda um hub de inovação em educação, como explica o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, a Clemente Lemes. Educação é prioridade na nossa gestão. Anunciamos na Cidade de Educação hoje o grande complexo de serviços educacionais numa área nova da cidade. Vamos ajudar, inclusive, aqui a desenvolver mais essa área com esse serviço. Serão mais de 500 funcionários trabalhando nesses 42 mil metros quadrados de área, 10 mil metros de área construída, produzindo e gerando conteúdo para a educação. A sede administrativa, a união das edutecs, do hub de inovação em educação aqui também, o projeto Decolar, futuro CEDEMP, um grande leque de oportunidades voltado à educação dentro desse espaço que agora vai produzir cada vez mais conhecimento. O professor fala que o parque tecnológico, de repente, é uma região que estava praticamente parada e agora vai desenvolver. Exatamente. A nossa Cidade de Educação tem esse objetivo também. É uma região onde a gente tem o aeroporto e aqui a gente vai conseguir dar mais vida ainda para a região com esse grupo de pessoas da educação e o movimento que o próprio IRIVIR para vir buscar os serviços aqui da educação farão dentro da Cidade da Educação. Mas é um grande ganho mesmo a gente poder agregar mais serviços, trazer mais prestação de serviços com excelência para melhorar a educação. Isso, de fato, transforma a nossa cidade, nosso estado e nosso país. O vice-prefeito e secretário de governança, Anderson Farias, afirmou que o projeto vai reorganizar a estrutura administrativa da educação. O prefeito Felício, hoje aqui junto ao Jones, anunciando esse espaço aqui como a Cidade de Educação, mais do que um espaço físico, várias ações para realmente trazer novas soluções da educação, para reorganizar a estrutura dela do ponto de vista da parte administrativa e que faz diferença lá na ponta, com os nossos professores, com as nossas crianças e adolescentes. Mas aqui de reunir, mais do que compartilhar um espaço físico, é compartilhar conhecimento, dentro de todas as ações que a Secretaria de Educação tem, trazendo o hub de inovação, cada vez mais usando as startups e incentivando o nosso CEDEMP, nosso Centro de Formação do Empreendedorismo, quer dizer, trazendo tudo aqui para esse ambiente aqui, onde faz essa transformação e cria a Cidade da Educação. Mais do que isso, é a cidade mesmo, a cidade de São José, hoje já reconhecida pelos seus números e pela sua avaliação na educação, mas isso daí não nos deixa de forma acomodados. E com essa mudança também, acaba tendo uma reorganização na saúde, onde lá no prédio da Vila Industrial, onde será a nova UBS da Vila Industrial, que fica bem em frente ao Hospital de Retaguarda também, então vai ser super importante ali para a região, e a nova sede da Guarda Municipal também, também é um compromisso do prefeito nessa nova sede da Guarda Municipal, dando ali, muito mais, melhorando o espaço ali para que os nossos homens da Guarda de Segurança Pública Municipal, juntamente com todas as outras forças de segurança, possam fazer cada dia mais um trabalho melhor ainda. O secretário da Educação de São José dos Campos, Jones Rodrigues Almeida Santos, falou sobre o novo conceito da cidade da educação e afirmou que os investimentos chegarão em todas as regiões da cidade. Hoje a gente pode apresentar uma série de soluções, não é meramente aplicar recursos, mas é entender as necessidades da comunidade e responder a essas necessidades, né? O gestor público, ele é motivado por melhorar a qualidade de vida da população. E hoje a gente apresentou aqui soluções que com certeza irão melhorar a qualidade de vida. Escolas que passarão a atender os anos finais, escolas que serão ampliadas, né? E a cidade da educação, que é um novo conceito de gestão e de inovação para a educação do município. É, quando você fala em comunidade, em população, também se fala nos alunos, né? Porque alunos e professores também, porque realmente todas as escolas serão pintadas, serão criadas, serão construídas, enfim, né? É voltado para a educação mesmo. É, hoje nós anunciamos a revitalização de três novas escolas, a construção de cinco prédios, a pintura, né? De vinte e nove escolas, a reforma para resolver problemas de drenagem de três escolas, além desse novo espaço. Então é um investimento que vai chegar em todas as regiões da cidade e que com certeza vai gerar muita qualidade educacional para os nossos alunos. Muito interessante a sua fala também, secretário, em relação aqui ao investimento aqui nesse edifício aqui, de quase cinquenta milhões de reais. Mas no total, o investimento desse ano na educação ultrapassa a marca de duzentos e cinquenta milhões de reais. É, o investimento do prédio, ele ainda vai ser pago no exercício de dois mil e vinte e um, né? Então ele fica na conta de dois mil e vinte e um. E as novos prédios, as novas inovações que foram apresentadas aqui, em torno de duzentos e quatorze milhões para o ano que vem. O secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Alves Marques Filho Mano, destacou a importância do projeto. Assim como o Parque Tecnológico acaba funcionando como um centro nervoso da geração de ciência e tecnologia para toda a região, assim também o DCTA, nesse caso até para todo o país, né? O que se está construindo hoje aqui é um centro nervoso, né? Propositivo de tecnologias e de avanços para a educação. Acho que é um grande legado, bastante intangível, né? Muito mais do que o prédio. Foi feito um ótimo negócio aqui, quando você vê as instalações físicas, as pessoas vão ficar mais bem acomodadas, tudo é verdade, né? O valor para construir do zero um prédio como esse, talvez seja o dobro do que a Prefeitura pagou. Mas o fato é que o grande ganho para a cidade, ele é intangível aqui. Quantas coisas poderão ser boladas, projetadas, e que vão favorecer as gerações da meninada aí no futuro. Ninguém melhor que você para falar sobre isso, que está na tecnologia e também já foi secretário de Educação. Então, a gente tem, né, a rede municipal, ela é muito competente. E os nossos educadores são muito plenos. Mas tem uma estabilidade, existe uma estabilidade normal, natural. Eu acho que o que está sendo proposto aqui pelo prefeito Felício, com essa cabeça privilegiada do secretário Jones, é uma chacoalhada nessa estabilidade, no bom sentido, né? No bom sentido. De forma que o impero adicional seja introduzido em todos os processos da nossa rede de educação. Acho que é um grande ganho futuro para a qualidade da educação do nosso município, tornando, certamente você vai ver com o tempo, questões que educaram as crianças para um mundo cosmopolita, um mundo mais atualizado, mais moderno que a gente vive. É um alinhamento da velocidade dessa vida de hoje com a velocidade dos processos da educação. Entre as várias autoridades que acompanharam o anúncio da prefeitura, estava o presidente da Câmara dos Vereadores, Robertinho da Padaria, que conversou com nossa reportagem. Na verdade, hoje foram dois grandes projetos, diria, anunciados aqui pelo prefeito, com a cidade da educação e também o antigo prédio que vai se transformar em OBS Resolve, e também uma sede da guarda municipal, melhorando então para o atendimento naquele local. E aqui, esse anúncio da cidade da educação tem tudo a ver com a nossa cidade de São José dos Campos, a cidade de tecnologia, a cidade da inovação, onde se fala educação 5.0, comandada pelo secretário Johnny e toda a tua equipe. E agora com esse prédio, esse grande prédio, de mais de 40 mil metros quadrados, podendo então, no dia a dia, dar condições na questão não só da logística, mas na questão pedagógica, a questão de elaborar grandes projetos aqui de educação e também de tecnologia e inovação. Então, um grande ganho, de fato, para a nossa cidade. Já o vereador doutor Elton elogiou o montante do investimento que está sendo feito pela prefeitura. Nós estamos aqui vislumbrados com a possibilidade de tamanho investimento agora na área da educação. Tem trabalho tanto do executivo quanto do legislativo, porque a gente precisa trazer a pauta, possibilitar que os orçamentos sejam cumpridos. A gente fiscaliza, mas estamos muito felizes com o andamento do que está acontecendo em São José. A gente ter também a possibilidade de utilizar recursos ou partilhar recursos. Porque aquilo que não vai ser mais utilizado pela educação vai possibilitar o atendimento de saúde. Então, a gente vê que as coisas, as secretarias estão trabalhando em conjunto. O legislativo trazendo as demandas, avaliando como tudo está sendo feito, observando as contas e, no final das contas, o munícipe vai estar ganhando. Eu estou muito feliz hoje por ver uma coisa que eu não vi em nenhum lugar do país. Esse tipo de investimento para a população que mais precisa. Educação é o que vai determinar o nosso futuro. O diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos, Marcelo Nunes, também esteve presente no anúncio e mencionou a iniciativa como estratégica. Eu acho que é uma iniciativa estratégica para São José dos Campos. Nós temos um déficit enorme de mão de obra. No estudo recente da McKinsey, nós teremos até 2030 um milhão de profissionais que precisarão estar no mercado de trabalho. Então, aqui existem duas frentes. Uma, levar essa tecnologia, levar essa educação tecnológica para os alunos. E, na outra frente, é levar a tecnologia para a própria eficiência da Secretaria de Educação. Eu acho que o Parque Tecnológico tem um papel nessas duas frentes. Uma, conectar esse hub de inovação que o parque tem na unidade de Smart Cities, na vertical de educação, trazer soluções estaduais, nacionais, para esse hub de inovação que nós estamos constituindo aqui na Secretaria de Educação e fazer com que a Secretaria seja mais eficiente. E, em contrapartida, a Secretaria produzindo profissionais, produzindo essa mão de obra para a área de tecnologia que a gente está precisando tanto. E, em contrapartida, a Secretaria de Educação